Meu nome é Uirá Martins, a gente tá num espaço onde que eu nasci. Foi a fonte mesmo de inspiração, sempre esse contato com a natureza, com a cachoeira aqui do lado. Tão pequenininho, eu encontrava pedras, pedacinhos de troncos com uma forma assim diferente. Já tinha uma minha galeria, que eu levava as pessoas assim com uma faixa na cabeça pra mostrar esse lugar na cachoeira. E depois de passar muito tempo fora de Ubatuba, fiquei praticamente quase oito anos morando na Europa, então eu aprendi um pouco a construir pra poder expressar realmente quem eu sou dentro do meu trabalho. Então eu tento ter um trabalho bem colorido, um trabalho que passa um pouco da minha personalidade mesmo dentro dele. Quando eu voltei pro Ubatuba, o trabalho de pintura foi uma surpresa, assim, de eu continuar tendo essa vontade, assim, ao mesmo tempo que queria, achei que não ia ter mercado, não ia conseguir mostrar meu trabalho, tô aqui no meio do mato, como que eu vou pintar, como que eu vou mostrar esse trabalho? E aí surgiu essa parceria com a Associação Ubatuba de Surf e começou tudo dentro da água surfando. Então, isso que foi uma coisa legal, assim, depois de uma onda, depois de uma outra, o Carlinhos, Roberto, que hoje é presidente da associação, que comentou, pô, Irá, você ficou um tempo na França, você tava em São Paulo pintando, tava trabalhando com criação, tô com uma ideia de associar o campeonato no municipal, que hoje é considerado como um dos maiores campeonatos de surf do mundo mesmo, pelo número de atletas mesmo, pela história que tem o Ubatuba dentro do surf, ali eu vi uma oportunidade de mostrar o meu trabalho mesmo, e eles deram, assim, carta verde, pô, mostra teu trabalho, pode colocar a cor à vontade, me deixaram ali, pra criar toda essa comunicação, que é uma comunicação que vai desde o palanque, que é uma tela de 12 metros por 4 de altura, que é uma tela enorme, que eu faço um trabalho que depois eu digitalizo e a gente faz essa impressão dessa tela. Fora isso, tem o trabalho também de outdoor, camiseta. Tudo isso é uma coisa que, pô, surgiu, assim, de uma maneira tão legal, eu vejo meus amigos na rua, andando com a camiseta, um fundo de uma foto de um atleta numa revista com o fundo do palanque, e foi da onde que muitas pessoas vieram procurar meu quadro. Então hoje, no momento atual, tenho pintado muito mais por encomenda, que acaba sendo até um privilégio, né, que eu pego um pouco o que a pessoa realmente tá procurando. As pranchas, eu falo que é de pintar e de uma pessoa dar vida pra essa pintura. Então, no meu trabalho, eu pinto pra atletas, assim, de alto nível. E é legal que eu vejo a prancha, assim, no crítico da onda mesmo. É uma coisa legal, assim, de você ver teu trabalho em movimento, né, uma coisa de você fazer um quadro. Imagina ali o cara, assim, com a tua prancha aí, correndo uma onda, pegando um tubo, saindo numa foto, né. Eu falo que eu aprendi a dar valor pra tudo isso, e hoje eu tô aqui criando minha família, sabe. Então, poder ter isso, acho que ter isso dentro da minha cidade, da cidade que eu nasci de Ubatuba, Ubatuba, pra mim, não é só as praias, assim. Ubatuba são as pessoas, e hoje... Ah, desculpa, eu fico até emocionado, porque é a família, né. Então, é isso que eu tenho. Ubatuba, ubatuba, ubatuba. Ubatuba, ubatuba. Ubatuba, ubatuba. Ubatuba, ubatuba. Obrigado.